A temperatura do ambiente é um fator bastante importante para o conforto ambiental. O nosso corpo busca sempre manter um equilíbrio terno. Nosso organismo gera calor continuamente pelo processo metabólico. E esse calor é conservado pelos tecidos isolantes. O excedente é eliminado pelo mecanismo de sudação. A evaporação é o mecanismo mais importante do equilíbrio terno. Ela ocorre pelo suor. Em ambientes acima de 35 graus, a evaporação é o único mecanismo disponível para o organismo eliminar o calor e manter o equilíbrio terno. Pessoas expostas ao calor intenso vão aumentando a sua capacidade de produção de suor gradativamente. Após 10 dias, essa capacidade pode dobrar. Isso acontece em alguns tipos de trabalho em que a pessoa fica exposta ao calor intenso. Vamos ver uma imagem relacionada a isso. Em ambientes onde se realiza fundição de metais, as temperaturas de trabalho são muito altas, pois os metais se fundem a temperaturas superiores a 800 graus Celsius. Outros ambientes de trabalho que utilizam temperaturas elevadas no processo produtivo são olarias e indústrias de produtos cerâmicos. Para que haja conforto térmico, a primeira condição é o equilíbrio térmico. Contudo, outras condições são necessárias dependendo de variáveis como a temperatura do ar, a umidade e a velocidade do ar. Além disso, há influência das roupas e da intensidade do esforço físico. A zona de conforto é delimitada entre as temperaturas efetivas de 20 a 24 graus Celsius, com umidade relativa de 40 a 80% e velocidade do ar moderada. A ventilação é um aspecto importante do conforto térmico, especialmente em ambientes muito quentes. Ela ajuda a remover o calor gerado pelo corpo, removendo o ar saturado próximo à pele, que favorece a evaporação do suor. Então, vejam que esse aspecto da ventilação, independentemente da situação que nós estamos vivendo, de pandemia, ela já é importante para o conforto térmico. Em altas temperaturas, o nosso corpo trabalha de uma forma mais específica. De um lado, a musculatura exige maior irrigação sanguínea. De outro lado, o sangue deve fluir para a superfície da pele para eliminar o calor. O coração, nessas condições, é extremamente exigido, podendo entrar em colapso. Por outro lado, em baixas temperaturas, acontecem outros mecanismos. O clima frio exige maior esforço muscular. O resfriamento dos tecidos periféricos, principalmente das mãos e dos pés, provocam reduções de força e de controle neuromuscular, com perda de destreza, tornando o trabalhador mais vulnerável a erros e acidentes. A temperatura ambiente também influencia em tarefas mentais. Temperaturas extremas, especialmente o frio, dificultam a concentração mental, porque a sensação de desconforto provoca distrações. Eu via isso muito acontecer. Sete e meia da manhã, no inverno, eu tentando dar aula de ergonomia, e todo mundo encolhidinho, tremendo de frio. Em temperaturas acima dos 32 graus, as pessoas passam a tomar decisões mais arriscadas. Há também dificuldade de percepção de sinais. Em uma tarefa simples de aprendizagem, o desempenho sofre pouca influência entre 18 e 28 graus. Há uma umidade relativa de 40%, observando-se melhor desempenho a 23 graus. Então, quando a temperatura está amena, há uma facilidade no processo de aprendizagem. A redução do desempenho em tarefas mentais torna-se mais evidente acima dos 33 graus. Ruído é o estímulo auditivo que não contém informações úteis para a tarefa em execução. Vocês conseguiram me ouvir direito? É ruim quando tem um ruído, né? Então, vamos ver o conceito de novo. Ruído é o estímulo auditivo que não contém informações úteis para a tarefa em execução. A unidade de medida é o decibel. Vou mostrar para vocês na sequência uma tabela com limites toleráveis de ruído para determinados tipos de atividades. Veja só. Com 50 decibéis, a maioria das pessoas considera o ambiente silencioso, mas cerca de 25% terão dificuldade para dormir. 55 decibéis é o máximo aceitável para ambientes que exigem silêncio, como bibliotecas. 60 decibéis é aceitável em ambientes de trabalho durante o dia. 65 decibéis é o limite máximo aceitável para ambientes ruidosos. 70 decibéis é inadequado para trabalhos em escritórios. A conversação já é difícil. 75 decibéis é necessário aumentar a voz para a conversação. Pense numa festa. 80 decibéis, a conversação é muito difícil. E 85 decibéis é o limite máximo tolerável para a jornada de trabalho. Pela norma brasileira, NR15, o ruído contínuo de 85 decibéis é o máximo tolerável. Normas internacionais determinam o máximo de 80 decibéis. Em relação ao desempenho da pessoa, acima de 90 decibéis, há um aumento de estresse e fadiga, o que provoca perda de desempenho. É mais fácil ao organismo adaptar-se a ruídos de longa duração do que aos de curta duração. Após duas horas de exposição ao ruído, tarefas que exigem concentração e atenção, velocidade e precisão de movimento, são severamente prejudicadas. Há diferenças individuais quanto à sensibilidade a ruídos, ou seja, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Agora tem a questão também da música. A música ambiente é recomendada para quebrar a monotonia e reduzir a fadiga, principalmente quando há trabalho repetitivo. Existem estudos favoráveis e estudos desfavoráveis à música ambiente. Nos estudos favoráveis, a gente encontra que a música melhora a atenção e a vigilância, produz sensações de bem-estar, melhora o vendimento do trabalho e reduz os índices de acidentes e absenteísmo. Absenteísmo é as faltas provocadas por problemas físicos. Por outro lado, os estudos contrários dizem que se a música é tocada continuamente, ela não produz os efeitos desejados. Ela deve ser tocada durante parte da jornada de trabalho. Não é a música em si que influi do desempenho, e sim a mudança que ela provoca no ambiente. O tipo de música não faz diferença. Olha só. Tem algumas pessoas que estão habituadas a trabalhar ouvindo música. E para outras pessoas isso é totalmente desagradável, provoca perda de concentração. Então isso é uma característica muito individual, não dá para generalizar de qualquer maneira. Bom, então a gente viu nessa aula alguns aspectos que influenciam a ergonomia do ambiente. A gente viu sobre iluminação, sobre cores, temperatura e ruído. A gente não chegou a entrar em nada a respeito de layout, que é conteúdo, para a próxima aula. A nossa referência foi o livro Ergonomia, Projeto e Produção, do professor Itiro Ida. Até a próxima.